Essa ocorrência foi registrada em Teoflotone no final de semana e, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, trata-se de um fato inusitado. Durante atendimento a acidente, a PRF do município prendeu o motociclista e, na realidade, tratava-se de um procurado pela justiça. O fato foi registrado na noite do último sábado, por volta das 21h, quando a Polícia Rodoviária Federal, através da Delegacia 411, foi acionada para atendimento de acidentes de trânsito envolvendo dois motociclistas no perímetro urbano em Teoflotone, mais precisamente na Avenida Alfredo Sá, nas proximidades da unidade do SAMU. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, durante consulta ao sistema informatizado, foi identificado que o condutor, identificado apenas pelas iniciais FSO, de 42 anos, natural da cidade de Itaubim, estava procurado pela justiça em virtude do crime de furto, com quase três anos de pena ainda para cumprimento. Além disso, esse condutor era inabilitado e responderá pelos crimes de lesão corporal culposa, devido aos ferimentos provocados no outro motociclista que estava envolvido no acidente e que acabou sendo levado pela equipe do SAMU até a unidade de pronto atendimento em Teoflotone. E segundo a PRF, por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Foi constatado também que ele apresentava visíveis sinais de ter possivelmente ingerido bebida alcoólica. Assim, acabou sendo autuado devido ao possível consumo de álcool. O procurado foi apresentado à Polícia Judiciária de Teoflotone para procedimentos cabíveis. Da redação para a Rede Imigrante, repórter Elvis Passos.